Esta semana, o comando da Polícia Militar do Paraná lançou a operação Segurança Rural. Em Pato Branco e municípios da micro região, as ações tiveram início nesta terça-feira e o lançamento foi realizado na sede do 3º Batalhão. Nós damos o start aqui em Pato Branco, em toda a região do 3º Batalhão, dos 16 municípios, também essa operação que ela vem agir no interior das áreas rurais, com cadastramento de produtores rurais, com policiamentos, bloqueios de via, atendendo situações de descaminho, situações de furto e roubo e tantas outras que acontecem, dando um apoio maior à segurança pública no interior, nas áreas rurais dos municípios. O comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar anunciou que a patrulha rural no município de Coronel Vivida foi reativada. Coronel Vivida, por uma questão estratégica, acabou sendo desativada e nós tivemos essa reativação nesta semana. Eu acho que vem contribuir muito com a atividade na área do campo, estamos tendo bastante contato com o pessoal das sociedades rurais, dos municípios, para que tragam informações para nós, para que tragam as suas dificuldades e a gente possa colocar o policiamento da melhor maneira possível. Para as ações de policiamento, o 3º Batalhão recebeu duas novas viaturas. Uma ficará em Pato Branco e a outra segue para Coronel Vivida. Tivemos ontem a vinda de duas viaturas novas, específicas para a patrulha rural, são duas Hilux novas que vão ser colocadas diretamente no serviço com efetivo a mais, para que a gente possa dar um suporte a esse novo tipo de policiamento. Melhor, já vinha tendo, mas implementar esse tipo de policiamento que seja muito bom para toda a área do 3º Batalhão.